Música Família, tudo bem? Tate aqui Tate aqui Presente para o Céu do São Sérgio De nada Estou filmando e posso gostar Obrigado Obrigado Could you find a way to let me down slowly A little sympathy I hope you can show me If you wanna go then I'll be so lonely If you're leaving baby Let me down slowly Let me down, down, let me down, down Let me down, let me Olá, boa tarde, tudo bem? Tate aqui Tudo bom? Presente para o Céu do São Sérgio De nada Tchau, tchau Estou filmando e posso gostar? Beleza Obrigado Tate aqui Família Meu bem Um presente para você Atenção ao seu dia Obrigado Estou filmando Posso gostar? Obrigado Um presente para você Estou filmando Um presente para o Estou filmando Um presente para você